Vamos ver pra cá, para lá. Vamos ver mais de nada, ó. Vai! Vamos ver mais de nada. O que é isso, o pessoal do que se sabe, o que é só uma modação, e o que é que eu penso não tenho amor, o que é isso, o que é que eu penso não tenho amor, o que é isso, o que é que eu penso não tem amor. Vai chegando pra dança do palhado Pega o seu palhado, pega o palho Ângel vai passar a mim, velho Gostar, cairlü para te apurar Cada um no te psuma, cada um no te17 Cada um no te78 Cada um no te79 Tchau, tchau. 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 Tchau.